Senhoras e senhores, boa noite, muito obrigado pela presença de todos E sejam bem-vindos a mais um espetáculo Vale a pena lembrar que o show está apenas começando Ao responsável da iluminação, por favor, apaga tudo, apaga tudo Isso, 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 play out total no body O show tá começando Tira o celular do bolso, põe pro alto, liga o flash Tudo que o DJ manda, o bali todo obedece Agora sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora sobe Desce, sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora sobe Desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash sobe Desce, sobe, desce, sobe, desce Quebra, vai, quebra, vai A gente briga mas sempre volta a mesma história Então não vem me ligar Chora porque passou tua hora E as tuas amigas Vem me procurar E agora tuas amigas Vem me procurar Vai, então vai no colo do pai Ela tá demais nessa noite Vai, então vai no colo do pai Ela tá demais nessa noite Vai, então vai, então vai Então vai no colo do pai Ela tá demais nessa noite Vai